Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou trazer um menu rolante que fixa no topo Mais ou menos isso, eu não sei o nome exatamente desse menu, tá? Eu chutei isso, menu rolante que fixa no topo Vai ficar assim, tá? Até o título, acho que eu vou colocar isso aí também Mas galera, é o seguinte Se você não é inscrito no canal, tá chegando aqui agora Já se inscreve no canal, tá? Me ajuda muito, não custa nada pra você e vale muito pra mim, tá? Me ajuda aí, se inscreve, curte e deixa seu comentário se você gostou desse vídeo, tá? O seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que é que a gente vai fazer aqui, tá? O menu que eu tô falando é esse aqui Ele fica geralmente aqui no meio da página E quando você rola e ele fixa aqui no topo E a página continua rolando, tá? Eu coloquei uma seção aqui de produtos só pra exemplificar, tá? E quando você rola novamente, ele volta pra cá Tá? Então, é bem bacana Então, vamos lá Vamos pro vídeo E não se esquece Se inscreve aí no canal Tem um link aí também do curso da Comunidade Sem Codá A maior comunidade de no-code do país, tá? Dá uma olhada aí que vale muito a pena Vamos lá, vai pro vídeo Bem, aqui eu vou apagar tudo, né? Acho que é mais fácil apagar tudo, né? Eu vou apagar logo aqui Eu vou deixar só aquela Vou apagar esse Vou apagar esse aqui Vou delatar esse aqui Vou delatar esse aqui Cadê? Vou delatar Vamos lá Eu vou deixar esse aqui Que não vai importar muito pra gente, tá? Ele não vai influenciar em nada Esse aqui também não Esse aqui é só pra visualização E esse também, tá? Seguinte Primeiro passo Eu vou criar aqui Eu vou até duplicar desse aqui, tá? Eu vou CTRL D Vou duplicar esse Essa Essa barra aqui E agora eu vou clicar com o botão direito aqui Não Botão direito não Clica duas vezes nela E vou vir aqui na propriedades, tá? E você vai vir aqui, ó Replace Esse é um recurso pra você substituir O tipo de elemento que você quer, tá? Então eu vou substituir esse grupo Por um float group, tá? Um grupo flutuante Você dá um replace aí Eu vou alterar a cor aqui Só pra gente identificar Eu não vou colocar gradiente Vou botar um flat color aqui Vou botar assim Vou botar um verde Pra ficar bem destacado Não, na verdade Esse aqui é um floating group Eu vou colocar Ele vai ficar Sem cor nenhuma, tá? E eu vou colocar um tamanho nele aqui Vou colocar assim 400 de altura, tá? 400 de altura Esse aqui é o floating group Agora Eu vou aqui novamente nesse grupo E vou copiar Você vai criar um novo, tá? Eu tô copiando aqui pra facilitar Eu vou Colar ele aqui dentro do floating group, tá? Eu colei ele dentro do floating group Veja que no floating group A Tá o meu grupo A Que é esse aqui Agora esse aqui Eu vou alterar essa cor aqui Eu vou colocar um flat color E vou colocar esse Tá bom Tá beleza aí Somente pra Exemplificar aqui pra vocês Agora Nesse grupo A Eu vou exibir alguns elementos Eu não sei Eu vou exibir algumas coisas aqui dentro Esse floating group Ele vai ficar posicionado Aqui no topo, tá? Ele fica aqui no topo Esse é o O menu que ficar Irá ficar fixo, tá? Então é o seguinte Eu vou até renomear ele Vou botar assim Fixo Tá? E aqui Ele relativa ao topo Beleza Agora Eu vou copiar esse aqui Ctrl C Vou colar aqui embaixo Ele colou na página Eu vou Estou descendo ele aqui E eu vou colocar ele aqui Mais ou menos assim Colocar mais abaixo Beleza Colocou aqui Eu vou clicar com o botão direito E vou agrupar de novo Esse elemento Agrupei Agora Eu vou Aumentar ele aqui Pra eu colocar Algum elemento que eu queira Aqui dentro desse grupo, tá? Vai ter Esse aqui vai ser O nosso menu E aqui vai ser Algum conteúdo Que eu vou colocar aqui dentro Eu vou fazer exatamente Como eu coloquei Nesse tante Como eu demonstrei pra vocês Eu vou colocar aqui dentro Um grupo repetidor O qual vai exibir Alguns produtos, tá? Eu seleciono aqui Tem Produto Tua search for Produtos Vou exibir todos os produtos aqui Independente Esse aqui é somente visualização A aula é somente sobre Front-end Não tem nada de De banco de dados, tá? Eu vou alterar aqui Botar quatro Botar três linhas Aumentar Duas linhas só Tá bom Vou deixar do tamanho do grupo aqui Aqui eu vou colocar uma imagem Pra gente exibir O altavo ali Um dado dinâmico Corrente de céus Produto Foto Textinho aqui Pra gente puxar o nome Colocar em negrito aqui Aqui vai ser Corrente de céus Produto Nome Vou duplicar esse item E aqui agora Vai ser o preço Isso aqui é somente Pra gente visualizar, tá? Não tá influenciando em nada Aqui na No nosso Nosso menu fixo Beleza Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá ficando isso aqui, tá? Só pra vocês terem uma noção Do que é que a gente vai fazer agora Ó, o menu tá aqui E o floating group tá aqui também Veja que ele fica lá do mesmo jeito, né? Pronto Agora é o seguinte Agora a mágica vai acontecer Tá? Vamos lá Eu vou colocar aqui, ó Eu vou pegar um input aqui Pra me auxiliar, tá? Eu vou colocar esse input aqui Pra auxiliar Pra ele me mostrar exatamente Quando aquele grupo vai estar Lá no topo Acredito que é em 400, tá? Mas só pra você ver Você vai vir aqui Iniciar Em conteúdo inicial Um dado dinâmico Qual é o dado dinâmico? Dinâmico Vai ser Scroll Corrente page scroll position A posição atual Da página, tá? De rolagem da página Beleza Eu vou dar um preview aqui novamente E agora eu vou vir aqui com ele, ó Eu devia ter colocado ele embaixo, né, galera? Pô, o Hugo, o que é isso, cara? Vou deixar ele aqui dentro desse grupo Vamos lá E aqui, ó Eu vou rolando Ó, vejo que ele tá em 400 Não é 400 Não é 400 É 500, tá? Então, quando ele for 500 Acredito que seja 500 450 450, tá? Então, vamos lá A gente vai vir aqui E fazer o seguinte Eu vou selecionar com o botão direito aqui E selecionar o próximo grupo pai, tá? Que é o grupo Vou colocar assim Grupo Meio Que é o grupo que tá no meio da página E vou colocar um condicional nele Quando Scroll Position Maior Ou igual Que 450 Esse grupo vai ficar invisível, tá? Fica invisível aqui Você não marca essa caixinha Agora eu vou copiar essa condição E vou colar aqui nesse grupo No floating grupo, tá? E agora ele vai ficar visível E lembrando De vir aqui nesse grupo Floating group Você vem aqui E Desmarca essa caixinha aqui, ó Esse elemento não pode ficar visível Ao carregar a página, tá? A gente vai copiar também Esse mesmo grupo repetidor E colar dentro do floating group, tá? Porque a gente quer exibir o mesmo dado ali Lembrando outra coisa De colocar Do mesmo tamanho Tá? Todos os grupos do mesmo tamanho Vamos ver qual é o tamanho dele aqui Ele tá com altura Também não, altura 376 Então o floating group Tem que estar com 376 Por isso que deu aquele erro ali de Na verdade eu vou colocar 400 pro outro, né? 400 Nesse aqui eu vou colocar 400 400 Beleza Aumentar aqui Agora eu vou colocar um fundo aqui nele Um fundo branco Beleza Esse grupo eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo Aqui nesse outro Colocar um fundo branco também Fundo branco Vai ficar igual, tá? Tem que ficar igual Um grupo igual ao outro Esse aqui Baixa até aqui Beleza Beleza Acho que tá tranquilo aqui Vamos dar uma olhada Talvez isso vai ficar errado Porque a gente alterou O tamanho dos grupos ali Outra coisa Que eu sugiro colocar É aqui O tipo de layout do grupo repetidor Colocar com número fixo Pode ser outra coisa Pode não ser grupo repetidor Ah, eu tô usando grupo repetidor Só pra questão de visualização Tá? Às vezes o pessoal vai perguntar Mas eu vou ter que botar um grupo repetidor Não É só pra visualização Esse aqui, tá? Fixar o número de células Beleza Vamos lá Pronto Já tá aqui Não tá aparecendo um menu daqui, né? Tá aparecendo outra barra Quando eu for subir aqui Ele já aparece Tá? Veja Que a mágica já está acontecendo Na verdade Não tem mágica nenhuma, né? Você só faz substituir Os grupos Um grupo normal Por um floating group Então É bem bacana Esse recurso Aqui A página vai continuar, tá? Você pode rolar aqui Se você quiser Isso aqui Se não tiver Esse grupo Pode ser somente um menu, tá? Pode ser somente um menu aqui E E você Pronto Pode ser somente um menu Pra ele ficar fixo Não precisa ter nada ali embaixo Aqui Sei lá Vai ter um menuzinho aqui Aqui vai ter uma marca Na hora que você rola Ele vai e fixa Tá? Ele fixa ali E volta Tranquilo aí, galera? Beleza, né? Apagar aqui Esse Esse input Beleza Um videozinho Rápido aí Pra vocês E Que Ajuda bastante aí Tá? E falando em ajuda Não custa nada Você clicar no botãozinho aí Já ir se inscrevendo Deixando seu like E comentando aí abaixo Se você gostou desse vídeo Se você quer que eu traga mais conteúdo Como esse, tá? Isso por quê? Porque o YouTube Só entende que você tá gostando Dos meus vídeos Se você curtir Se inscrever E comentar Tá? Então não esquece Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima Tchau